Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês de como a gente decidiu vir morar em Londres. Muita gente tá perguntando. Eu fiz um vídeo de perguntas e respostas e eu recebi algumas perguntinhas assim Ah, como que você foi parar em Londres? Como que vocês decidiram ir morar em Londres? Então eu resolvi fazer um vídeo contando pra vocês como que foi, como que a gente decidiu como que a gente fez tudo e estamos aqui em Londres, né? De Fortaleza para 30 de maio fez 4 anos que a gente chegou aqui em Londres, a gente saiu do Brasil dia 29 de maio e chegamos aqui dia 30. Antes de começar o vídeo eu queria pedir desculpa a vocês a minha voz, mas eu estou um pouquinho gripada, mas gente eu precisava gravar logo esse vídeo porque senão vai passando o tempo e acaba que eu vou gravando outros vídeos, outros vídeos e não gravo esse. Então me desculpem, não sei se a minha voz está muito ruim aí mas vamos assim mesmo, né? Então, a gente saiu do Brasil dia 29 de maio e chegamos aqui dia 30 de maio Então, pra quem chegou agora há pouco no canal, eu sou de Fortaleza, Ceará, o meu marido também ele morou muito tempo nos Estados Unidos e aí ele voltou pro Brasil, ficou um tempo lá só que ele não acostumou, gente, porque é bem diferente a realidade que a gente tem fora no exterior do Brasil e aí ele não acostumou e ele sempre quis voltar pros Estados Unidos só que o problema é que nos Estados Unidos ele não conseguiu documentação então ele não queria voltar pra ficar lá mais 10 anos ilegal, sabe? e ele tem um passaporte italiano, então seria mais fácil vir pra Europa aí a gente casou em setembro de 2011 e em março de 2012 eu tava conversando com o primo dele ele já tinha dois primos que moravam aqui há 10 anos uma prima e um primo e esse irmão desse primo dele, que já morava aqui, tava no Brasil ainda e eu estava conversando com ele no Facebook e ele disse assim, ah, eu estou indo pra Londres próximo mês com a minha esposa aí eu disse, ah, que legal e eu sempre quis morar fora do Brasil, só que assim, eu nunca tive oportunidade aí eu disse, ah, legal, como que vocês vão? ele disse, a gente vai em abril aí eu disse, ah, que massa aí eu peguei e falei pro Alisson Alisson, o teu primo tá dizendo que vai pra Londres vai pra Londres pra morar vai em abril aí ele disse, ah, é? então eu disse pra ele que a gente vai também isso era em março, eu acho que mais ou menos dia, comecinho de março aí eu disse, como assim a gente vai? ele disse, ah, diz pra ele que a gente vai também aí eu peguei e disse, ah, Alisson tá dizendo que a gente vai aí ele disse, ah, não acredito e tal aí pronto, isso a gente começou já a olhar passagens no mesmo dia, eu já fiquei louca, né porque eu sempre quis sair do Brasil e aí eu disse, ah, não, agora a gente vai você já disse que vamos, então vamos aí comecei a olhar a passagem pra procurar e aí a gente decidiu que viria em maio por quê? porque eu tinha um evento pra ir em maio dia 27 de maio e eu não queria não queria cancelar a gente já tava com o buffet do nosso casamento que a gente ia casar no religioso, né em agosto eu já tinha dado a entrada no buffet já tinha visto vestido já tinha visto um monte de coisa do casamento então eu disse assim, ah, então agora eu vou ter que cancelar tudo porque se a gente vai em maio como que a gente vai casar em agosto então eu fui no buffet, cancelei o contrato cancelei o vestido, cancelei tudo e aí eu participava de um grupo de noivas e eu disse, ah, então vamos depois do dia 27 porque eu queria participar do último evento de noivas que eu ia, né, lá no Brasil porque eu sempre tava indo pra esses eventos porque como a gente ia casar nesses eventos a gente consegue fechar contratos mais baratos então eu sempre ia e eu tinha feito bastante amizades assim, de meninas que iam casar também aí eu queria ir no último evento que seria o aniversário de um ano do grupo e a gente tava num grupo desde que ele foi formado aí a gente disse, ah, então vamos pra Londres dia 29 de maio tá bom olhamos a passagem e fomos, compramos a passagem aí depois a outra coisa que a gente começou a pensar foi o que a gente vai fazer com as nossas coisas? porque a gente tinha casado em setembro ou seja, a gente tinha menos de um ano de casamento e a gente tinha as nossas coisas a gente tinha alugado uma casa a gente tava com a casa toda montada e a gente pensou, o que a gente vai fazer? a gente ganhou tudo então era tudo muito novo assim, tinha menos de um ano de uso as coisas e a gente tinha uma cadela também a gente tinha um labrador e a gente ficou nossa, a gente tomou a decisão compramos a passagem sem saber o que a gente vai fazer com as nossas coisas, né? a gente teria que entregar a casa porque ia fazer um ano do aluguel que a gente alugou ela em março não, a gente alugou ela em abril então já iria vencer o aluguel a gente não iria renovar até aí tudo bem mas e as nossas coisas? o que a gente ia fazer com tudo que a gente tinha? aí eu tive uma ideia, gente de fazer um bazar eu coloquei no meu facebook avisei pras minhas amigas a Wallace avisou pras minhas amigas dele avisamos pra família pra todo mundo ó, vamos fazer um bazar estamos indo pra Londres e o pessoal não acreditou disse assim vocês são loucos não fazem nenhum ano que vocês casaram vocês tem a casa toda montada aqui vão sair daqui pra ir pra Londres e tal e tal ah não, vamos a gente já comprou a passagem decidimos e vamos é e aí a gente fez um bazar comecei a colocar foto das coisas no facebook que a gente tava vendendo tudo e acho que um mês antes não, duas semanas antes da gente mudar da gente ter que entregar a casa porque a gente tinha que pintar entregar tudo direitinho pra imobiliária eu abri as portas da casa gente, foi muita gente lá em casa comprar o que tinha a gente vendeu tudo tudo até garfo, faca e colher a gente vendeu até os talheres a gente vendeu tudo a gente não ficou com nada nada, 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 nada a única coisa que eu não vendi foi a cama que a gente deu pra a cama a gente deu pra minha mãe a nossa cama a gente deu pra minha mãe a televisão ficou com a minha sogra pronto, acho que foi as duas últimas as duas únicas coisas que a gente não vendeu porque o resto a gente vendeu tudo jogo de videogame DVD tudo tudo que você imaginar a gente vendeu então a gente conseguiu um bom dinheiro e das nossas coisas, né e assim, as pessoas não ficaram o bom foi que as pessoas não ficaram com raiva porque a gente ganhou tudo então a tia do Alisson deu máquina de lavar meu cunhado deu fogão mas aí eles não ficaram com raiva porque a gente teve que vender, né aí depois desse bazar a gente entregou a casa depois que a gente conseguiu vender tudo então era a minha mãe lá recebendo dinheiro eu falando com o pessoal e mostrando as coisas e embalando pras pessoas e levarem as coisas aí depois disso tudo a gente pensou e o que a gente vai fazer com a nossa cadela que era uma labrador ela tinha um ano o que a gente vai fazer com ela aí a gente comecei a perguntar as minhas amigas se alguém queria um labrador porque a gente tava indo pra Londres e eu não tinha como trazer a minha mãe não tinha como ficar, né a minha sogra que tem um monte de cachorro e aí a gente tinha que dar um jeito de arranjar um labrador pra ela, né aí eu comecei a perguntar as minhas amigas e um casal de amigo nosso que também tinha acabado de casar disse ah não, a gente quer e aí eles disseram que queriam eles foram lá em casa o Alisson explicou tudo como que dava banho e tal e uns 15 dias antes da gente viajar eles levaram ela pra ver se ela conseguia se adaptar e aí a gente ficava indo lá todo dia à noite sabe pra ela ver que a gente não tinha abandonado ela a gente só tinha entregue ela pra outros papais, né então ela ficou lá com eles e ela se adaptou super bem assim ela era muito doce muito lindinha e o nome dela ela era indie e aí a gente deu pra eles e aí eu confesso pra vocês que assim a pior parte de tudo isso foi ter me desfeito dela assim de ter sabe foi o que mais me doeu nem ter vendido as minhas coisas da casa nem ter sabe abrir mão de tudo não o que mais me doeu assim o que eu mais chorei foi ter que foi não poder trazer ela e não poder ficar com ela né porque a gente se apega bastante então demos a nossa cadelinha e aí entregamos a casa pra imobiliária e fomos morar na casa da minha sogra ficamos lá um mês um mês de maio inteiro a gente ficou lá organizando as coisas pra viagem tirando passaporte essas coisas tudo a Alisson teve que sair do emprego eu também tive que sair do meu eu trabalhava numa numa construtora e o Alisson trabalhava também no P100 que é uma praia perto lá de Fortaleza numa termoelétrica e aí a gente teve que se desligar do trabalho e tudo pra poder organizar e o mês de maio inteiro a gente passou fazendo exames indo pra dentistas fazendo tudo assim de médicos também porque a gente vinha pra cá a gente não sabia como que ia ser né se a gente ia precisar então eu fui pra dentista fui pra tudo pra não ter nenhum problema assim que chegasse aqui aí dia 29 de maio foi o dia da nossa viagem saímos de Fortaleza 5 horas da tarde e chegamos aqui no dia 30 3 e 15 da tarde mais ou menos é uma viagem bem longa mas eu acho que foi uma das melhores assim decisões que a gente tomou sabe de ter vindo pra cá eu adoro esse lugar adoro 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 e o Alisson os primos dele foram embora os 3 tanto que veio em abril já foi foi embora em dezembro e os 2 que moravam aqui a prima dele e o primo que morava aqui há 10 anos também foram embora e ficou eu e o Alisson só e a gente que chegou depois né estamos aqui ainda fez 4 anos dia 30 que nós chegamos e as pessoas disseram ai vocês são muito loucos não sei o que saí do Brasil sair de tudo perto de todo mundo pra ir pra Londres mas gente o Brasil tá bem difícil já tava difícil quando a gente saiu de lá agora tá pior ainda né então a gente não pretende morar voltar a morar no Brasil aqui a gente tá legalizado o Alisson tem passaporte europeu eu tenho visto por ser casada com ele e acho que o único lugar que a gente sairia daqui pra ir morar seria nos Estados Unidos só que também só se a gente conseguisse esse documento porque pra morar lá é legal eu não sei se eu iria poderia ir pra ficar lá uns 6 meses 1 ano sabe pra conhecer e tudo mas pra morar mesmo eu não sei mas o meu sonho é conhecer os Estados Unidos a gente tá pensando em ir não sei se vai dar pra ir esse ano a gente queria ir esse ano mas eu acho que até o próximo ano a gente vai com certeza então espero muito que vocês tenham gostado da nossa história da nossa loucura e muita gente não tem coragem de fazer isso né é uma decisão como eu falei pra vocês bem importante mas estamos aqui então se você gostou desse vídeo dá um curtir se inscreve aqui embaixo no meu canal fica por dentro de todos os vídeos que eu postar compartilha esse vídeo com a sua família com seus amigos me segue nas redes sociais os links estão aqui embaixo um beijo e até a próxima tchau tchau